Olá pessoal boa noite já 18 horas um minuto do dia 24 de quarta-feira vão para mais um vídeo de fechamento é vamos lá então vamos analisar o Bitcoin começar a bolsa de valores são bota fechando ainda Estados Unidos fechando então vamos começar com Bitcoin Bitcoin fez o repique hoje tá vendo o volume já bem mais baixo ontem perdeu o suporte a gente ontem aliás perdeu o suporte ontem que fez o um que andou de reversão só que a distância muito pequena que eu falei né para zona de resistência e a 9 muita gente a pessoa não se animou muito não até rompeu a máxima mas não andou parou justamente no suporte tá que agora é uma resistência mudança de polaridade é vai ficando feio tá vai ficando feio nesse prazo diário Ok nada fazer agora ou quem quiser uma vendinha perdeu a mínima venda tá não chega a ser 93 que ele tá fechando abaixo do referência aqui se ele fechar acima até 21 horas aí arma o 93 de venda o etéreo segue nosso trade de venda Ok nossa essa entradinha 91 aqui depois a barra elefante tá numa zona de suporte é só fica interessante agora se perder esse nível mas tá esticado para tentar perder aqui eu não recomendo venda se vier direto antes de um pullback Ok o teter não rompeu lá em cima então não faço nada ainda Bainance segue a nossa venda 9.1 né tá também numa zona de suporte ó se perder aqui dá uma complicada tá pessoal se você perder esse nível aqui tem espaço para cair tá o suportezinho de sombras né mínimas anteriores Ok tem inclusive a aula de vazio gráfico acabei de colocar no YouTube hoje coloquei uma outra aulinha tá daqui a pouco eu mostro para vocês a Solana não perdeu ainda tá defendendo ontem e hoje zona de suporte o rip abriu bico já foi embora 93 de venda né cardano também segue 93 hoje um dia xoxo é a vax armando 93 o beck na zona de suporte perdido ó mas uma vendinha para amanhã polkadot nada matique já foi o que foi também ó que vendão aqui 93 link tá lateral papel lateral sabe que não dava operar enquanto não perder esse nível ó esperar perder a zona né a beleza daqui para baixo interessante shiba na foi também venda vou passar rápido que a maioria já foi tá xlm já foi tá tudo aí já foi não vou ficar falando mais tá perda de tempo e aí de cadastro né bateu na zona de suporte o pessoal faz a recompra e tá tentando mover de repique aqui a xs idem ftm já foi também dash e tudo já foi teta babydod pancake zona de suporte jasme e se ainda dá para operar tá esse aqui na das perder esse baita suporte aqui tem espaço para cair kda também eu tentarei uma vendinha daqui para baixo ok ksm tá brigando ainda uma zoninha de suporte também eu vou ajustar ela vou colocar aqui ó topo com fundo tá se perder aqui também dá para tentar uma vendinha maná está bem lateral feio raca também não tô achando interessante sand e o sede deu a venda aqui e agora eu tô com outra possibilidade de venda se perder aqui tá e essa lp também ainda não perdeu lateral de crédito já foi une meio lateralizado ainda x tz feia nada a fazer zcash também já foi 0x e aí e aí eu vou colocar essa linha aqui ó se perder esse potezinho vai tentar uma venda também o mas que nada e para finalizar a gix também feia nada a fazer tá já deu venda boa o forex rapidinho também audius de audicard deu stop ontem então hoje nada demais tá mostrando força compradora porque ontem estou por três tá vendo né ó esse quinto de ontem subiu estopou e voltou e hoje já tá mostrando força compradora virou a 9 para cima tem um 9 1 de compra 9 1 meio problemático que tá em cima de uma zona de suporte e agora é resistência tá e a 21 ainda descendente e o áudio usd estopou a venda hoje também ó tá vendo ó superou a máxima do stopzinho aqui mas voltou a cair então nada demais euro áudio está se mantendo bem ele estopou a compra tá vendo e agora o cara reagiu o outro estopou a venda e reagiu esse topou a compra e reagiu né porque eles devem ser é inversamente proporcionais né eles são simetria como é o nome correlação negativa né igual o índice dólar no Brasil tá olha esse aqui tá interessante tá pessoal se ele romper esse nível eu faço bonito esse trade tem um vazio gráfico tem até uma linha de vazio gráfico tá deixa eu mostrar rapidinho para vocês deixa eu ver se consigo aqui tá tá cadê eu abri aqui YouTube do Palex ó eu coloquei hoje ó como operar vazios gráficos tá e coloquei hoje cedo topo duplo acho que foi no milho que deu acho que foi no milho topo duplo tá topo duplo né a ensino sobre topo duplo beleza ontem eu coloquei o setup hipoteca de alta e pela manhã eu coloquei os três de nove um de venda o setup nove um de venda no btc eter e binance dá uma olhadinha lá quem quiser compartilhar eu agradeço quem quiser se inscrever no canal eu agradeço mais ainda se quiser curtir ótimo também comentar melhor ainda pedir vídeo pedir setup de estratégia alguma dúvida que você tenha vai lá no canal Ok do YouTube e é para Alex TS né no meu nome vai até mudar agora pessoal eu vou ficar para Alex trading tá é o nome que eu tô a fim de colocar já muito tempo né para Alex trading eu vou até mudar então vai acabar esse Alex TS né tá até Alex eu não vou voltar também que foi o nome original né muita gente não sabe o que que é a ter nem paléca entendeu paléx trade o cara pelo meu trade ele vai ter noção de que é bolsa que é a criptomoeda que é forex né que é a operação tá então quem puder lá se se inscrever eu agradeço Ok vamos lá então vamos dar continuidade papapá eu o cara levantar um pouquinho da janela e pronto e se romper aqui um breakout tá para baixo é venda para cima é compra Ok Eurofranco e olha que pancada hoje meteu 91 de venda eu não gosto desse 91 de venda teve até um aluno que me pediu lá no setup do 91 que eu ensinei ontem a eu não entendi muito bem a fazer a falar da 21 né que que eu posso falar da 21 deixa eu pegar minha ferramenta de desenho aqui é esse 91 pessoal você tem que ter muito cuidado com o seguinte com a M a posicionamento da MM21 tá deixa eu puxar a ferramenta de desenho aqui e por que eu tô falando isso olha aqui esse caso aqui aqui virou a 9 para cima esse aqui andou tá vendo então foi a entrada desse 91 seria a superação dessa máxima mas olha 21 amarela tá em cima dessa entrada é muito perigoso que por enquanto aqui é um repique tá vendo teve um movimento de queda forte e tá fazendo repique e tu vê que não chegou ativar mas se ativar se eu sei se ele superasse a massa é meio perigoso por justamente por isso ó a 21 segurar que aqui tá vai armar arma o setup PC de venda entendeu então você tem que ter atenção nesse caso aqui idem tá vendo tá virando a 9 para baixo a venda do 91 a 21 seria a perda dessa mínima só que a 21 né essa não que a litimésica mas a ponderada essa 21 ponderada provavelmente ela vai estar aqui ó se você colocar ela exponencial ponderada então é perigoso você entrar numa venda aqui porque a 21 vai servir como suporte é que ela tá servindo como resistência então cuidado é aqui ó aqui foi a mesma coisa ó aqui ó deu entrada mas olha 21 onde é que ele estava ó deu entrada olha sequência que ele fez ele bateu no alvo e voltou tá aí brigou tá vendo ó ficou brigando que é no vermelho aí depois que foi tá e rompeu mas teve uma briga antes então cuidado agora olha esse 91 aqui que coisa linda já deixou a 21 para cima acima já perdeu a 21 21 já tá até caindo começando a virar tá vendo ó aí olha que vendão olha que vazio gráfico maravilhoso vazio gráfico não tem um espaço tá vendo ó tem um vazio aqui não tem um suporte aqui nessa meiuca só tem um suporte aqui embaixo tá então atenção eu não sei se eu respondi a dúvida do aluno que me perguntou será isso mesmo tá mas a correlação que eu vejo do setup da 21 com 9.1 seria essa a ter esse cuidado né você não pode não precisa deixar de operar mas tem um cuidado opera menor nesse caso ok o euro libra euro libra tá confuso zona de suporte né deu 93 de venda ontem mas como tá nessa zona de um suporte cadê o vazio gráfico eu falei do vídeo do vazio gráfico é isso você vai entrar numa venda né aqui ó foi a venda foi ontem tá vendo aqui é o stop olha aqui o suporte já aqui a tua entrada foi antes do suporte aqui ó olha aqui o suporte fortíssimo com vários testes a lateralização anterior tá vendo ó então você tá tá entrando num trade que não tem alvo cara porra então é difícil é complicado o que que a gente tem que buscar tentar buscar uma facilidade entendeu né no nosso trade operar tendências bem definida aqui é uma tendência bem definida não lateral total briga tendência totalmente indefinida tá nessa janela gráfica eu tô olhando aqui beleza então tenta facilitar o seu lado que já é muito difícil operar né operar é extremamente difícil tá poucas pessoas se dão bem nesse mercado né de 105 né no médio e longo prazo ainda tô falando nem né no início não tá no médio e longo prazo de 100 pessoas 5 e tem muito difícil tu vai buscar três de edifício não dá né então me acompanha tá se puder comprar meu dia tiver dentro do orçamento compra os livros se puder fazer os cursos ó se não fica me acompanhando aqui no YouTube que eu falo muita coisa tá vou falar soltando né naquela ordem programada do curso e no livro que vem um assunto atrás do outro tudo numa dinâmica que para você saber o assunto da frente tem que saber eu ter dado o assunto anterior né aqui não vou soltar mais cara que é inteligente consegue né foi inteligente disciplinado é nem inteligente esforçado tá vamos falar esforçado que é melhor se essa inteligente tem que ser esforçado e disciplinado você chega lá vai acompanhando pega meus vídeos aí desde 2014 tem vídeo no YouTube acho que alguns sumiram a gente teve que excluir muito vídeo né que desde 2014 eu faço vídeo de fechamento mas tem muito material aí muito setup e vai estudando tá acabei falando que ia falar né é isso é bem difícil tá essa atividade pessoal eu que tenho tô na bolsa muitos anos é eu tenho tive sala ao vivo minha sala ao vivo vai acabar agora né porque o meu lance eu a cvm me proibiu até passei no CNPI só que não aceitaram meu diploma então eu tentei recorrer tudo mas não tem jeito cara tá é então não vou fazer mais quem faz a minha sala me caiu tá dois anos que me substituiu só que o pessoal fica esperando né eu não posso ficar falando de b3 analisar b3 né falar compra e venda e é o que eu mais gostava de fazer então é não vou dar continuidade mais na sala vai acabar agora final do mês não vou ter uma sala por enquanto futuramente se eu tiver sala né aí vai ser global forex criptomoeda ações nos Estados Unidos e mundial e b3 eu vou dar só estudos tá né eu não posso analisar b3 compra e venda mas não pretende ter sala não tá sinceramente que prende muita pessoa e aí que que eu quero falar também a sala pessoal infelizmente né pessoal que entra na bolsa eu tenho por muitos alunos no Instagram tem muitos alunos no YouTube a maioria infelizmente já nem nem acompanha mais eu sei disso que quando eu falo alguma coisa não tem tanta curtida os vídeos do YouTube aí eu tenho 110 mil seguidores porra mil e poucas pessoas assistem o Instagram eu tenho 100 cheguei a ter 175 mil seguidores vai lá o fortezinho lá dá mil quando eu mostro cachorro dá dois mil quando eu faço então que que eu que conclusão você tira que a maioria já tá fora cara a maioria infelizmente perde dinheiro né nos mercados porque o sistema é bruto né o sistema é bruto e eu fui batendo se batia no sistema e o sistema me arrebentou né foi um dos poucos professores aí que foi proibido falar de b3 né porque não tem CNPI quando a maioria não tem CNPI continua falando e não acontece nada então o que que eu falo é se ser bem disciplinado tá ter um bom manejo de risco o ok fazer a coisa na hora certa é não querer o dinheiro imediatamente o foco não pode ser dinheiro tá o foco tem que ser fazer operação perfeita mirar no médio longo prazo coloca aí tua meta 3 4 5 6 anos é melhor e devagar e chegar no teu tesouro do que eu nunca chegar não quer ficar pelo caminho como a maioria que é apressado entendeu se possível não começa em índice dólar começa no swing trade no position trade em ações que é o mercado mais fácil do mundo o oliver velez falou outro dia fizeram a pergunta para o oliver velez que que você recomenda para o cara que tá iniciando na bolsa forex não criptomoeda não mercado de ações prazos maiores aí depois sim né tu vai querer começar o mais difícil não começa no mais fácil entre aspas tá entre aspas né aí depois sim tá se dando bem tá se auto conhecendo já já sabe que são seus dramas né já teve momento de euforia de pânico de ganância de medo de dúvida de insegurança né de otimismo exagerado porra já teve isso tudo já sofri já rezou né então aí sim você vai para outros mercados tá começa a ir para sentir o drama de preferência hoje existe simulador vai para o simulador para você ver a dinâmica do ativo aí sim depois você opera conta real tá pequeno pequeno tem 100 mil coloca 10 20 mil só tem o 10 mil coloca mil a dois mil reais só o resto deixa guardadinho tá beleza que é difícil eu conto aula muitos e muitos e muitos anos eu tá a grande maioria infelizmente eu tenho material bom em pessoal eu tenho material bom eu ensino bem e mesmo assim o pessoal perde dinheiro porque não é só a técnica que vale é o emocional que é muito importante e o manejo de risco e a grande maioria negligencia tá o manejo de risco né o stop quando tem um trade bom geralmente realiza logo o lucro negligencia a parte de controle emocional também a disciplina né tá vendo aqui que é disciplina né capacidade de dar a si mesmo um comando e depois seguir esse comando isso e apenas isso eu vou fazer e pronto é aquilo não pode né tem que colocar o stop pode entrar o três de cinco lá que o stop se bater no stop sai fora sai fora não tira stop entendeu então uma decisão sem disciplina vira desejo o que que é desejo é o subjetivo que você quer o achismo é o que você olha e vê atualmente tá falando lá vai subir mas não tem nada no gráfico dizendo que vai subir você tá achando que vai subir né tá então é isso tá tenta operar objetivamente no início não subjetivamente e vamos lá então euriene euriene corrigiu tá 93 estava armado eu desloco o gatilho é igual esse aqui ó amor 93 deu entrada foi tá aqui também a monta e eu trago para cá porque eu trago porque a nota subindo ainda eurodólar eurodólar forte movimentação hoje né estopou a venda tá vendo a vendinha foi estopada ó e o stop tava aqui e caiu continuou caindo tá a 21 tem uma segurada tá vendo libra cade lateral também nada fazer libra franco pullback ó tem uma ltb aí em já tem uma ltb um traçar né ó que beleza ltb como funciona pessoal tem essa aqui vou colocar essa aqui agora fazer o reajuste realinhamento ltb tá lá 9.3 também por enquanto 93 tá libra e n não esse aqui já deu entrada tá estopou estopou stop mal posicionado né acima da mim 9 é estopado se colocasse abaixo ainda estaria no trade zona de resistência aqui em cima libra neos holandês 93 também eu tô falando isso galera eu chamo atenção para não é para querer desanimar ninguém não é para animar mais ainda tá para o cara que tá achando que isso aqui é tem uma beleza como eu achei no início que eu comecei ganhando dinheiro não se iludir tá não se iludir e você realmente a ter atenção a essa parte de controle emocional e manejo de risco principalmente que método todo mundo ensina tá tem qualquer lugar agora manejo de risco e o tempo emocional é com você cara tá é a disciplina para seguir né E aí tá aí ó lateral né né os holandês dólar vendinha bonita ó já deixou um 93 de venda com a chute está na chute está perfeita uma passa a ideia sombra grande corpo pequeno deixa uma sombrinha embaixo maravilhoso 9 caindo 21 caindo tendência de baixa dólar real ó corrigiu forte dólar ontem e hoje chegou numa zona de resistência né mas por enquanto segurou na 9 desse topinho anterior dá para ir ainda tá dá para ir ainda só vai ficar bom quando eu romper aqui ó já coloquei minha certinha tá vendo ó ele não rompeu ainda não rompeu ainda né com convicção e o dólar cad dólar cad ativou ontem ó tá correndo trade tá o dólar franco e esse eu não tô vendo nada virou a 9 para baixo desarmou desarmou não não armou nada tá só a venda é e use Hong Kong os Hong Kong deu entrada do PC e hoje deu uma travada não gostei dessa travada hoje não era hora de travar não e se fosse aqui em cima ainda era válido né zona de resistência também é dois topos anteriores né mas travar logo após uma partida não é bom é mal sinal e dólar Hong Kong também deu uma travada hoje mas não perdeu a 9 ok e vamos lá ver se já fechou b3 a não vamos olhar lá fora Estados Unidos vamos lá é nosso EWZ começou o dia maravilhoso só que aonde na mm9 que que eu falei ontem para vocês que que é isso que 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 ele tava fazendo ontem ontem terminou aqui eu falei um repique ó repique para quem para zona de suporte essa linha aqui ó e para 9 caindo ali lá olha de bateu hoje caiu já abriu com gap e já viu derretendo ó tá então já tá aí 9,2 de venda para amanhã eu desloco o gatilho daqui para cá tá porque amor armou ontem tá esse 9,2 armou ontem beleza aqui ontem o tendo de ontem fechou acima da máxima do que ano anterior já arma 9,2 aqui na perda da mínima com esse tendo não armou não ativou aqui embaixo e a nova continua caindo e a mínima é maior você faz esse deslocamento dessa entrada aqui para cá tá tá amanhã se eu quero perder aqui é venda com stop na máxima do movimento corretivo Ok comentei isso ontem no vídeo hein e do Ibovespa a mesma coisa do índice futuro a mesma coisa tá o índice VIX tá parado nada fazer o dólar tá em alta volatilidade hoje ó o dólar estopou o trade que entrou ontem tá aqui vem aqui embaixo top tava onde aqui ó estopou aí segurou na zona do linha de de pescoço isso aqui foi um ombro cabeça um ombro invertido ó ombro cabeça um ombro foi mas não cumpriu o alvo que seria o que a distância da cabeça jogada para cima tá por enquanto não cumpriu aí estopou quem o stop do ombro cabeça um ombro tá aqui tá ó é o ombro direito estou por esse trade ele aqui ó que o stop tava aqui tá vendo ó ontem ele abriu veio aqui embaixo subiu ativou então stop fica nessa mínima tá e vamos lá SP500 o dia de alta apesar do que ando fechar a abertura em cima fechamento embaixo teve um gap também mas segue ele foi embora rompeu o th e ativou uma campeonato também foi embora tá dá o Jones por enquanto correção normal tentou ir também superou a máxima de ontem no pullback voltou tá quem entrou nesse pullback foi estopado beleza Nasdaq também acho difícil não ir buscar esse th tá pessoal tô falando já um tempão eu eu falo quando o Dow Jones bateu o th o S&P 500 tava longe eu falei acho difícil o S&P não bater o th foi e vou falar também é o princípio da confirmação de Down né quando um índice representativo vai os outros acabam indo também tá então o Dow Jones foi rompeu o S&P foi rompeu o Nasdaq deve ir romper também tá não posso dar certeza né mas a tendência é todos eles que romperam por esse topo vão acabar indo ó o Dow Jones rompeu né só que o dele ocorreu o tempo correspondente foi bem antes e o S&P também rompeu tá e foi ó beleza o princípio da confirmação e vamos lá dax dax subiu forte hoje ó 158 não é hipoteca de alta porque não tá em queda tá subindo tá mas foi alguma notícia que ele fechou aqui ontem já abriu acima da máxima tá alguma no dia mas continua lateral ó lateral mas eu vou ficar de olho agora nesse comprimento aqui tá que me interessa o Futz tinha um 93 de venda porém a 9 virou para cima aqui que acontece com essa entrada deixa eu desistir desarma o setup e arma 91 tá a 21 tá caindo tem que ter cuidado ainda tá o índice espanhol também tinha dado venda outro stop tá aqui em cima ó hoje reagiu virou a 9 para cima 9.1 para para amanhã mas tá bem confuso ainda a Suíça eu não vejo nada enquanto não romper aqui em cima o Milão também lateral total Paris continua lateralizado também e essa venda que foi estopada ó tá vendo ó a venda vendinha foi estopada hoje o México PC de venda para amanhã ó bateu na 21 e deixou uma sombrinha o índice berval indo embora né cara é impressionante cara que que isso não para de subir a bolsa da 580 mil já tem um milhão índice eu nunca vi isso na minha vida índice 1 milhão 251 tá o nosso Ibovespa deixou uma chute em estar 9.2 olha que chute está bonito daqui a pouco eu vou mostrar no Profit a Rússia deu entrada também não mandou tá mostrando fraqueza o Nikkei correção normal deixou uma chute estar ontem até mostrei ó venda coloca o stop aqui em cima eu não sou muito chegado a vender tendência de alta tá mas como tá bem distante da 9 da 21 é não é possível ficou bem distante Olha aqui a 9 e aqui a 21 principalmente a 21 tá muito longe tá pessoal então é uma venda possível até aqui que seria o alvo tá até essa 9 inicialmente a Coreia deu entrada entrada de venda os top você coloca aqui ó o Hansen olha continua subindo a bolsa de Hong Kong mas é um pullback também por enquanto 21 caindo do ponto anterior fundo anterior chegou zona de resistência política e falou o negócio de medida lá notícia eles vem né tudo notícia tá vai ter estímulo que é isso que é aqui ó mas por enquanto graficamente nada Xangai também repique notícia de estímulo tá e a Índia tá aí e também fazendo pullback Zinho uma zona de suporte e o petróleo tá confuso ainda mas tá um pouquinho mais para compra agora se romper aqui tá se o petróleo romper aqui fica interessante o Brent e o light idem lá está mais bonitinho tá e o ouro feio beleza deu entrada de venda aqui nesse quendo né não sei se estão vendo ó aqui é o stop eu coloquei aqui em cima aí ontem tentou estopar não conseguiu né e hoje já jogou para baixo de novo 3 tá correndo ainda próxima venda boa que eu acho aqui ó se vai perder aqui fica interessante a prata pullback venda para hoje para amanhã aliás tá 93 e o gás natural também um pullback e por enquanto é um pullback e sem volume não leva muita fé por enquanto tá alta sem volume o minério de de ferro segue subindo ó 91 de compra deu entrada né e segue subindo aí mas a 21 ainda dá para travar tá essa 21 o seu semanal do minério em cara acho que tinha alguma coisa que eu falei para vocês né a tá lá semanal foi o PC né tô lembrado eu mostrei esse PC aqui tá vendo ó a entradinha foi embora então vamos lá minério de ferro ativou o semanal PC tá o stop tá aqui embaixo bem bonito hein e tá já tá entendendo esse de aldo zigue-zague ascendentes mesmo setup daqui ó e se romper aqui aí fica muito bonito tá aqui é uma zona de resistência tá vendo ó tem esse topo tem esse topo e tem esse topo e o próximo alvo seria o 68 e os títulos Estados Unidos vão colocar no diário e ó ativou tá ativou ontem 93 o stop tá aqui embaixo tá ganhando força e se enfraquece o mercado de ações teria que enfraquecer mas por enquanto não enfraqueceu não o de 20 anos também ativou setup 93 ó tem espaço para subir em tá 481 aproximadamente e o Brasil título brasileiro também vem numa tendência de alta já tá meio travadão aqui ó e vamos agora para B3 né pegar aqui B3 deixa eu ver se consigo enquadrar fazer isso aqui certinho tá aí ó o Ibovespa deixou uma chute em estar um padrão de Kendall de reversão de movimento né esse movimento de alta né reversão de tendência já expliquei né Kendall não reverte tendência movimento então movimento de alto ó deixou a chute estar aqui então se amanhã perder essa mínima é uma possibilidade de reverter o movimento reverter ou para lateral e ou para baixo né mas reverte a alta entendeu e vamos ficar de olho aí nessa possibilidade né a nova e segurou bonito ontem eu chamei essa atenção né que era o movimento de repique agora ele fez aqui igual ele fez aqui tá e aqui seria um repique só para 9 a e vai ter entrada do PC que não foi ativado no Iboves não foi ativado esse PC e já vê logo o índice futuro mesma coisa né pessoal já abriu lá em cima da mm9 tá vendo ó já tinha um 9.2 de venda amado a 9.2 de venda amado aqui tá abriu aqui no índice tentou subir entrou venda talvez a ponderada em costura não sei depois eu olho e entrou vendo e veio fechar perto da mínima na mínima tá então que você vai fazer com esse de jogar o gatilho daqui para cá e aí e aí a ponderada ainda não chegou no grudou não tá foi ela não mas ela chegou colocando uma pressãozinha 21 ponderada a outra tá nem em cima ainda não tem influência nenhuma tá é a 9 realmente tá que segurou vamos olhar o 60 do índice deu tática na primeira hora não não acionou tá deixou até um candle bonito vai vir é muito esticado né longe da 9 longe da 21 não tem como pensar em compra na situação pessoal vendo ó deixa eu ver se eu consigo trazer o gráfico do lado aqui ó ó como é que você vai pensar em compra assim tá vendo ó ó a 9 aqui olha 21 aqui total entrada ali em cima longe não dá tá muito difícil aí o cara esperto ele fala vou esperar pelo menos corrigir na semana 9 aqui ó corrigiu chegou na nova que aconteceu olha a entrada de força compradora tá vendo aqui ó aí deu entrada aí subiu se eu tirar a mão e chegou a subir 300 pontos depois eu vou para baixo tá o mercado lá fora desandou também né os Estados Unidos bate na 80 né e olha aqui outro detalhe outro dia que a os dois o ajuste tá do lado da linha d'água olha como serviu de suporte tá vendo o ajuste para o corte ajuste do dia anterior e a linha d'água essa tracejadinha né ontem foi a mesma coisa ó eles ficaram juntos lembra aqui ó aqui ó o anteontem não já tem uma diferença aqui ó o ajuste e a linha d'água tá vendo então quando estão juntos serve como que nesse caso aqui serviu como um colocar nos cinco minutos ó suporte fortíssimo a lá e juntinhos a eu vou colocar no quinze e também ó a lá com a briga que teve ficou que ruim né quatro e oito e duas horas e meia preso aqui ó não perdeu aqui que eu falo sempre para vocês ó rompeu quando rompe para um lado e não anda geralmente para o outro dá certo ó perdeu dançou né tá tá e essa linha muito importante ok você deixar já no teu gráfico é um indicador chamado por o corte é só inserir ele tá no gráfico e se eu chegar para o lado opa para ele e essa mãozinha que brincadeira tá aqui ó e olha aqui que deu aqui olha aqui no 15 minutos que que o que é isso pc de venda pessoal você também pc de venda e lá bate na 21 descendente que eu vou fazer vou marcar a mínima do candle aqui ó essa mínima esse não perdeu perdeu que você faz vem de colocar o top aqui em cima ó ó que beleza e lá 950 pontos quem carregou até o leilão por que carregar até o leilão que a 9 tá caindo ó ainda saiu com quanto 963 pontos louco a 9 caindo você conduz com a 9 só vai sair quando não virar para cima ou finalizou o dia 15 minutos é a prazo de 3 né prazo swing né você termina tá se quiser carregar pode carregar por quê que o diário tá deixando aqui um queno bonito de venda né então a chance de continuar essa venda amanhã é forte tá então você pode carregar se quiser carregar tá podia seguinte beleza é tão belo PC de venda né belo PC de venda e te ouvindo 5 e a ideia desses vídeos é só mostrar os setup tá as entradas você depois aplicar em outro ativo em qualquer mercado é outro mercado então por isso que eu tô vendo aí né a maioria desses três eu não fiz tá grande maioria é mais é para gente realmente ver que que funciona que não funciona aqui tem um PC Zinho tá vendo também ó e demorou andar né um detalhe que eu acho muito interessante é quando tem a média de 400 junto de outra média grande né no caso aqui não teve é ou de uma estrutura de suporte ou resistência tá vendo ó então ele ficou trabalhando aqui dentro que que eu falo até nos meus cursos quando romper o nível principalmente da média você opera tá aqui tem uma entrada de violação né quando rompeu aqui ó tem um três dizinho miúdo a quem não saiu fora não deu para sair fora também né foi estopado tá se eu dar uma olhadinha aqui se aqui bateu em algum prazo do 60 alguma resistência tá a bateu na 80 do 60 tá vendo ó essa 80 tá barrando aqui barro aqui né barro aqui ó barro aqui ó barro aqui barro aqui é uma média que tá tendo muito aqui não conseguiu segurar abriu assim me voltou tá vendo então olha que média importante é 80 exponencial que é a suquita tá eu chamar de suquitinha 80 esp então tá entendendo que eu falei quando ele rompeu aqui ó no 5 aqui é uma resistência no 60 no prazo maior né então sempre fico de olho tá aqui ó tá vendo aqui não tem nada se você olhar caminho livre né vazia um gráfico até lá em cima ó mas olha lá nos prazos maiores tem tá ah no 15 também tinha 21 ó tá vendo então tinha 80 do 60 e 21 do 15 tá explicado que ele parou aqui ok vamos lá dólar wdo foot dólar wdo tá lá parar travou dentro do processo lateralização tá desde novembro de 2023 é teve um rompimento falso aqui tentativa de rompimento aqui aqui também tentou romper não foi é briga pessoal estão segurando dólar nessa faixa aqui de 480 a 497 tá e vamos olhar vale 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 segurou na 9 também tá 9 ainda virada para baixo sim e então cuidado amanhã com que essa pedra de mínima aqui tá e na vale se eu ver 21 ponderada não 21 ponderada peraí e aperta ainda chegando também ó e olha petro petro tá aí brigando também não tô gostando muito parece um canal de baixo se jogar no 60 né deixa eu ver se dá para conseguir configurar um canal aí a gente até tirar isso colocar no curso guia deixa eu tirar esses estudos e tentar traçar um canal tá pessoal peraí canalzinho ó ó bonitinho hein bonitinho canal no 60 canal uma figura muito boa para você operar ó tem trader só opera canal é o negócio dele ficar olhando o canal tá então tá aí um canal bonito e na petro e na petro qual seria compra compra seria você compensa esse nível aqui né tá é a única compra que eu vejo para o quê para sair da ltb aqui ltb aquele é de retorno do canal ó e vamos olhar agora colocar no diário é o molhar e tube né e tube feio para o becô também ó já tá preparando a venda tá 9 ó ó é outro set up de venda aí eu não vou falar o nome depois vocês procurem tá o bebê de c4 já vinha fraco só caindo só caindo também não consegue fazer um repique não consegue superar a máxima do que no anterior e e é bb a s ontem tentou rompimento e hoje foi né e mas deixou um pequenozinho de dúvida tá um dois de zinho o samba samba ontem foi fraca já segurou na nova já abriu venda hoje tá segurou na nova abriu venda hoje tá perdendo a 80 se perdeu 80 se perdeu 80 sami complica em e e e e e e pode ser uma bandeira assim ó mastro bandeira mastro e de parque e parque lateral faz nada a e vamos ver que caiu forte hoje dots dots perdeu suporte aqui foi um pc ó quem entrou nesse pc se deu bem ó ó já tá com 15 por cento tá gráfico diário em dots perdendo fundo será que é fundo histórico fundo histórico perdido fundo histórico perdido dots e esse papel não quero mais não cara tomei um pau nele ano passado ano retrasado ele ele meu deus e eu não quero mais nem evening dots e ó Natura chegou zona de resistência quatrocentos exponencial ó quatrocentos exponencial que eu adoro também eu uso três quatrocentos vocês sabem a esponencial aritmética e ao wilder azulzinha aqui ela ó são as três que eu uso tá e então não rompeu falhou rompimento não conseguiu superar esse nível e voltou forte hoje perdeu a 21 virou a nova para baixo barra elefante igual a essa tá tá boa entrada não tá boa não a entrada não tá muito boa porque ó se você entrar aqui olha uma estrutura tem aqui e de suporte gente envolvida né ó isso tudo tá envolvido então tá entrando numa zona perigosa e daqui para baixo que fica interessante tá então como é que eu faço geralmente quando o trade é mais difícil né eu se eu geralmente costumo operar com risco em relação ao meu capital total de dois por cento vou dar um exemplo tá eu eu tô aqui operaria com risco de um terço né zero zero setenta tá mais ou menos zero sete por cento do meu capital total porque o trade é mais difícil ou um por cento ou se você opera com um opera com 050 tá porque três de mais difícil tem que diminuir o risco em relação ao capital total né e se você tivesse fechado aqui embaixo aí eu entraria com meu risco normal e aí e lá na altura Bahia vamos lá cada Bahia vamos lá pessoal rapidinho tá com cara da piscina aqui em casa arrumando e vamos lá o que que eu vou falar aqui tendência de baixa né sobre o semanal tendência de baixa aqui foi a venda não deu stop essa a venda Ok foi uma venda de setup 9.3 ó deu entrada aqui nesse candle tá vendo ó aí eu coloquei o stop aqui é um centavo acima não coloquei grudado tá ó tentou ir tentou ir mas a 9 já chega ó para colocar pressão tá vendo não entrou volume aí deu uma lateralizada e desambou então o cara que é paciente tá aí com lucro aí de trinta e um por cento a nova ainda não virou para cima então quem tá ali em cima nesse trade up back olha para o back aqui ó nove três olha nove três coisa linda vinte e um com nove olha vendeu olha o lucro 82 por cento nove virou para cima não cara tá no trade até agora no semanal 82 por cento de lucro tá no trade até agora tá é isso que é condução objetiva que eu falei para vocês serem objetivos tá conduzindo até agora é difícil para caramba cara o cara ficar no trade é esse tempo todo é dificílimo tá ele tá ele entrou em final de julho tempo né pô é muito difícil poucas pessoas conseguem só você larga o papel da todo final de semana dá uma olhadinha né que você vai ter que esperar 9 virar para cima para sair então só pode olhar na sexta-feira que o que não termina aí se o que não virar para cima você tem a opção de sair no fechamento na sexta-feira mesmo ou marca a máxima e segunda-feira você sai super a máxima ou durante a semana seguinte super a máxima entendeu do que era que virou lá para cima e aqui que o cara ganha dinheiro né é pegando a tendência ó cara tá aí uma das poucas formas você pegar uma tendência inteira você conduzir com a 9 ou pelo menos você pegar 80 90 por cento da tendência entendeu e inteira não vai pegar porque quando você sair pela nova você vai devolver um pouco né mas quem quer pegar inteira bobagem pega uma parte né dois terços um terço 50 por cento então tá aí bem Bahia Lucas Lucas subiu muito forte outro cadê volume sem volume né E aí não dá Qualicorp ó pancadão aí deixou um que anuzinho aqui ó a maldade ó o sistema olha o sistema aí ó tá trabalhando todo mundo entra cara ó para levar até onde ó aqui ou aqui na 9 mas tomou pau já foi topado ó stop de quatro por cento tá está acontecendo demais pessoal de uns anos para cá antigamente era tranquilo os repiques mas não tô deixando mais repique cara quando todo mundo ele vê que tem uma coisa evidente todo mundo tá olhando eles ferram o cara isso no intraday tá acontecendo muito né faca tá caindo aí não faz repique no intraday vai fazer às vezes no final do dia o cara já tá com preço médio arrebentado mesmo que ele vai comprando né faca caindo cara tá comprando tá comprando quando faz o repique já era e já não consegue sair fora depois tá e aqui estou por e continua a queda não tem o que fazer não tem como vender isso aqui não tem como comprar ó e tá perdendo suporte importante tá de uma congestão nesse caso é uma congestão né ampla que a 921 estão bem boladas e a nossa ombro cabeça ombro aqui em cima ó bateu o olho viu tá valendo é o lema né nada de querer buscar a perfeição Tecnisa também ó já tá numa situação dificílima Tecnisa muito cuidado aí amanhã tá muito cuidado aqui ó tem vazio gráfico tem um espaço bonito hein olha só ver suporte aqui mais ou menos tá tem um espaço bonito Gafisa também abriu bico 9 1 de venda tá esse trade aqui foi estopado tava muito longe da 9 da 21 tá o ativo tinha subido 150 por cento e meteu uma barra elefante hoje de venda tá e aí me perguntam será eu ainda dá para aceitar esse PC olha um tendo abaixo da 21 ainda aceito tá ainda mais que deixou uma um 2g de dúvida então se você quiser amanhã tentar um 3 de superação de massa ainda já dá mas eu não gosto muito não porque teve esse momento falso aqui ó seu comprimento falso tá essa entrada você já fez o Zig Zag eu gosto que vendo PC direto eu já falei para você que ele viesse assim esse não né para que ele fez ele veio daqui para cá tenta subir aqui ele já faz um pivô falso teu pivô falso tá de baixo aí eu não gosto quando veio no Zig Zag do da 21 e vamos ver loja quero quero uma cabeça a ombro ó tá perdendo lá e Duque feia também ó lembra o que Power Recall né lateralização é o negócio tá ficando feio hein negócio tá ficando feio aqui aérea não vou analisar que tá feia raio drogasil já foi 92 de venda esse é o 92 default ó um que andou só super a máxima do anterior fecha acima você já marca a mínima vendeu aqui tá olha que que isso abriu aqui devolveu tudo cara meu Deus o que 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 é isso vazio gráfico ó vazio gráfico aulinha de hoje ó lá no meu canal aí no canal do YouTube depois ver a aula que eu coloquei mais cedo e é isso é um vazio gráfico tá vendo o suporte só lá embaixo o raia areso uuuh já foi já foi perdendo suporte também setor de consumo de consumo quebrado total tudo quebrado impressionante né como quebra cara o gol e aí gol o becou 92 perdeu o mínimo aqui venda eu não posso falar né já aconteceu então eu posso ver o ponto eu não pude falar e olha o vazio gráfico do Palex na Gol aí coisa linda que eu falei para vocês cumpriu ou não cumpriu o alvo 17 por cento eu até esqueci esse eu nem mostrei hoje o jota fei feíssima também power tá carrefu opa aí pivô de baixa esse é o pivô bonito tá pivô de baixa tem vazio gráfico tem eu não vejo nenhum suporte importante tá nesse nível aí por enquanto tempo não é aquele navio vazio gráfico eu gosto muito né mas tem espaço tá berr foods zona de resistência esticada chegou a dar um belo lucro 9.1 chegou na zona de resistência né e deixou esse aqui andouzinho aí por enquanto dá para fazer um movimento de correção e aí o irbi e ele bateu na 21 ontem ó já entrou venda hoje e hoje tem um vídeozinho lindo né que eu fiz também ó e essa venda de irbi no intraday ó ó coisa linda tá aí o vazio gráfico eu explico no vídeo do vazio gráfico isso tá não chegou a completar mas vão três de bonito né de venda tá ó chegou a dar um lucro de três por cento e se saiu com a mm9 você saiu aqui ó um e setenta tá vinte e vinte e um ainda caindo em irbi cuidado amanhã tá cuidado amanhã 21 caindo você já sabe né e a gol e hoje eu falei perifú já falei e cadê ele ó tô meio perdido galera tá aqui a gabor também situação dificílima Gabor Pets e peça tá perdendo fundo também atrás de trás de três Traders Club ó e também perdeu suporte chegou a cair forte hoje é de uma recuperada no final Americanas também situação uma recuperação delicada o Fertizante Zerg ó setinha do Palex Faroeste 93 Grupo Soma 93 meu é Copasa não vou passar não vou passar forte ainda a EZTC publicou 93 esse é o 93 onde é que foi entrada aqui ó deslocou do gatilho armou aqui desloca para cá venda e vamos ver que que subiu hoje então o MAPT não dá aquele papel sem liquidez então nem conta tá o ato também não sou muito chegado beleza eu sou muito o fã não disse essa empresa móvel e eu prefiro nem comentar 91 né o login virou a 9 para cima também interessante estopando power tá login estopando power breakout de venda que acionou aqui hein acionou segunda tá o stop tá aqui ó tá estopando é interessante ser três é um pullback por enquanto com volume alto isso que é ruim tá esse com o back com volume alto não é interessante parece que virou a 9 para cima em e o Ziminas opa o Ziminas surpreendente esse movimento estopou trade ó a venda 9 2 tá estopado deixa eu ver semanal deve ser o semanal é o semanal ao semanalzinho ativando tá 9.2 tá tá aí o semanal é o semanal muito bom galera olha como semanal é bom tá vendo 9.2 mais um semanal dando show aí tá vamos ver o CSN no semanal lá também ativou tá semanal 9.3 no diário e no diário ainda tá perigoso porque a 21 tá descendente o mafrig deve ser semanal e o mensal ó ó o mafrig tá interessante hein tá 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 interessante tá rompendo uma ltb ó tá bem interessante lembra uma cunha hein lembra não é uma cunha mafrig tá uma cunha descendente que é um padrão de alta tá padrão de alta e mafrig cunha descendente putz cara agora que eu tô vendo linda 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 meu Deus do céu vou até tirar já acima de todo não tem média mais a a última média é essa justamente que tava travando tá e eu não vi esse padrão agora que eu tô vendo tá pessoal e é raríssimo cunha cunha bonita assim eu gosto para mim o ideal era romper mais aqui perto do vértice tá mas tá bem bonita mafrig e o alvo essa perna jogada para cima da partida aqui tá eu sou bem aqui ó vem aqui ou vem aqui e solta vou colocar mais no fundinho tá 1311 é o alvo que vai coincidir com quem ó vou colocar a reta lá eu tô pular ó a lá perfeita se vai eu não sei não cara eu acho difícil em eu acho difícil tá então é upside de quanto mais ou menos se eu pegar aqui embaixo 48 por cento 50 por cento né tá muito bonito cara vou até depois anotar aí para colocar no livro ou num curso aí qualquer uma freguê e é isso galera se a feia né e tá Gerdau melhorou também mas nada demais ó o 21 segurou colocar na ponderada ó ponderada já segurando e como bonita também como bonita Marco Polo se romper aqui fica interessante tá igual aqui ó ó igual aqui ó foi a mesma coisa tá o mesmo movimento ó rompeu e foi tá olhe o primeiro de topo anterior pivô secundário MRV caiu muito Hoje tentou subir, bateu Olha lá, MM9 já deixou Uma Somba superior Detonar era no intra Depois da máximo Viveram vendendo Deu um PC aqui ainda No início do dia Foi lá em cima, subiu 1,20 Depois deram uma pancada O mercado perdeu força Deixa eu ver a Mar A Mar está feia Aqui armou o 9,3 de venda Aqui desloca o gatilho Porque a 9 está caindo Aqui desloca o gatilho Porque a 9 está caindo E aqui eu desloco o gatilho Porque a 9 está caindo Amanhã provavelmente Se perder aí complica Cuidado com a Mar E é isso galera Um abraço Fiquem com Deus Uma ótima noite O vídeo saiu grande Eu queria fazer um vídeo menor Mas A ideia é educacional Sempre vai aparecendo Setup Estratégia E Como eu tenho muito conhecimento Dos gráficos De estratégia De setup Eu me envolvo Então Mas valeu É isso aí Abração Fiquem com Deus